A força da paciência entre o aprendiz e o orientador se estabeleceu um precioso diálogo. Mestre, qual é a força que domina a vida? O mestre respondeu, sem dúvida, o amor. Esse poder, tudo resolve de pronto? Entre as criaturas humanas, de modo geral, ainda existem problemas alusivos ao amor que demandam muito tempo a fim de que se atinja a solução no campo do entendimento. Querendo compreender melhor o aprendiz, continua. E qual o recurso máximo que nos garante segurança entre as desarmonias do mundo? O mestre respondeu, a fé. Pode a fé ser obtida de um momento para o outro? Não é assim. A confiança raciocinada reclama edificação vagarosa no curso dos dias. O que fator nos cabe recorrer para que se nos conserve o ânimo e a alegria de servir entre os conflitos da existência? A paz. E a paz surge espontânea? Também não. Ninguém conhece a verdadeira paz sem o trabalho. Sem o trabalho. E todo o trabalho pede luta. Então, mestre, existe elemento algum no mundo que nos assegure benefícios imediatos? Existe. Onde está este prodígio? Se vejo atritos por toda parte na Terra. O mentor fez expressivo gesto de compreensão e rematou. Filho, a única força capaz de proporcionar-nos triunfos imediatos em quaisquer setores da vida é a força da paciência. Muita paz. A força do olhar. Quando estiver em dificuldade e pensar em desistir, lembre-se dos obstáculos que você já superou. Olhe para trás. Se tropeçar e cair, levante-se. Não fique prostrado. Esqueça o passado. Olhe para frente. Ao sentir-se orgulhoso por alguma realização pessoal, sonde suas motivações e intuições. Olhe para dentro. Antes que o egoísmo o domine, enquanto o seu coração é sensível, ajude os que o cercam. Olhe para os lados. Na escalada rumo às altas posições ou no afã de concretizar os seus sonhos, observe se não está pisando em alguém. Olhe para baixo. Em todos os momentos da vida, seja qual for a sua atividade, busque sempre a aprovação do Pai. Olhe para cima. Nunca se afaste de seus sonhos, pois se eles se forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de existir os seus sonhos. Olhe para cima.